Alô minha galera de Senador Canedo, na feira do Irapuru E aí, você está em casa, já veio aqui na feira Muita gente aqui na feira de Senador Canedo Conjunto do Irapuru, fazendo aquelas compras E você? Que dia que vem dá uma voltinha por aqui Alô Ana Lúcia! Boa noite gente, boa noite! Boa noite Samuel! Povo mais bonito do Brasil Um abraço pro povo do Goiás Olá povo do Goiás, é nóis! Irmão Lucas! Boa noite! O queijinho fresquinho, 10 reais E aí, o celebridade de... Como é que é o nome? Eu não vou filmar ela não, senão ela me processa Aqui ó, olha gente Você quer comprar, faz a propaganda aí Queijinho fresquinho, 10 reais Mais barato da feira Mais barato da feira? 10 reais porque é nós que fabrica E vocês que fabricam, né? Vocês tem telefone, qual é o telefone? Telefone, Cailan? 92520625 92520625 Que maravilha, que menina mais linda Meu Deus! Tchau! Depois eu vou lá sim, meu querido Vou lá Vai lá na frente lá, Jonathan Ô, Jonathan O que você tá achando da feira? Tá movimentado? Você acha que... Ótima coisa Tá top a feira hoje? Tá bacana demais É uma coisa que eu nunca vi Bem organizada Top demais É o fera É o fera É o fera dos eventos O fera dos eventos E aí galera, oi? Opa, beleza E aí, como é que você tá? Aqui é a banca do Barlon Barlon Soap Convida a galera aí Pra vir visitar vocês Galera, se você quiser comer um pastelzinho Feito na hora Vem pra cá Pro ponto do pastel Pinagoga no dolo E tá fazendo entrega? Entrega... Então sim Deixa eu pegar o número aqui Esse aqui é o número atualizado, né, mano? Deixa eu ver aqui Ó o número atualizado aí Do Marlon Pastel e sope Olha o cardápio Vou até fazer o cardápio O melhor pastel da cidade Mais de 200 opções de pastel, viu? O que você tem pra falar pra população de Senador Canedo? Uma palavra de motivacional Esse momento difícil que a população enfrenta Nós quer que volte o mercado Que o pessoal comece a trabalhar, né? Pra melhorar o mercado aí Tá complicado, não tá? Vias pra nós A gente torce, né? Porque a gente fica triste, né? Todo mundo tá triste Mas se Deus quiser vai melhorar Vai dar tudo certo Vai Valeu Valeu Olha a laranja Compre a laranja pra nós aí, João Eu gravo sim Eu gravo sim Grava Grava a mulher lá embaixo Vendendo ovo por 30 reais também É, Alice Alice Eu vou gravar você Só porque você não tem moral Essa aqui é sem moral Vai mexer com quem tá quieto Ô, cadê o ovo de 30 reais? Onde que é? 30 reais lá embaixo 30 reais, ó Não vou filmar não Que dá processo depois Ovo de 30 reais Que é, Lu? Eu gravo a internet na justiça Que isso aí? Olha o ovo! Opa! Olha o ovo! É 10,99 10,99 Tá muito barato 11 reais Meu Deus Meu Deus, não é 10 não? Não é 10 não? 10,99 10,99 11 reais É 10,99 Ovo! O Amin, como é que é o seu nome? Ana Lívia Ana Lívia? Você dá pra fazer um canal no YouTube, né? É 6 reais Só não vai filmar você porque depois o YouTube lá É, não coloca o comentário Ela é cantora Ela é cantora E nós temos cantora O novo Perfeito Só pra pessoal matar a saudade um pouco das feiras Foi de senador Canedo Olha o frango, olha o frango, minha gente Do Canedo Olha o frango É a banquinha do frango, minha gente Frangos aqui de qualidade caipira E a gente faz entrega também do senador Canedo E regiões O nosso número de telefone é 9465-1511 Pra você que não entendeu, eu vou repetir de novo 9465-1511 Ah, me credo, essa menina fala demais Ah, meu Deus Rapaz, deixa o teu Instagram aí pra galera Você pode deixar o seu Instagram, o Facebook Ainda não tem O WhatsApp não pode O WhatsApp não pode O meu Instagram O WhatsApp? Não, o WhatsApp não pode O nosso Instagram Só o Instagram e o Facebook O nosso Instagram é Lauramelo Pode seguir a gente Lauramelo Isso, que a gente vai estar seguindo novamente Olha só Segue ela aí, gente, então Segue a gente aí Lauramelo, galera do Canedão Essa menina muito Um sorriso no rosto É isso aí Parabéns pelo seu sorriso Obrigada, pessoal Você vai viver muito E vai ser sempre essa menina jovem Vai chegar 30, 40 anos Com uma carinha de menina Só isso aí Coloca tempo mais Não, eu falo 30, 40 anos Com carinha de menina Pode viver até 80, 90 100, 200 Ai, Deus queira Olha aqui Essa aqui também fala bastante Manda um abração pra galera De Senado Canedo Um abração pra todo mundo De Senado Canedo Um abraço, Samba Moreira Juni Tamo junto É isso aí Valeu, gente Com Deus Passou a pandemia Você vem com melão pastel Pastéis e chopp Bela, maravilhosa Adriana Adriana Apresentadora do quê? Alô, balada Ela é fera Demais Boa noite, Adriana Boa noite, gente Nós vêm aqui te visitar Nesse momento Difícil, né Pra muitas pessoas Mas Fala aí Fala o que você vai falar Você é apresentadora Bom, gente É um momento crítico Pra todo mundo Mas vamos ter paciência Que vai passar Vai melhorar Vamos ter cautela Usar o álcool em gel Higienizar as mãos toda hora Usar máscara Não deixe de usar máscara Em momento algum Não deixe a mente Vim comer um pastelzinho Com a melão, né Gente Você pode vir e comprar Tem algum pronto Pra ver? Tem nenhum pronto ainda não, né Não, tem quase um pastel A gente tá seguindo Todas as recomendações Da secretaria Mas não Não, não Não roda trabalho Pro povo, não Ô, Gabriel É sério Olha lá o William Olha o William Passa o Instagram Pra galera aí William William Henrique 48 Pegue lá Ó E Adriana, Adriana? Adriana Tavares Tavares Que chique esse nome, né Adriana É, mais uma vez Parabéns Pelas suas ações solidárias Você retribui O que a população De senador Canedo Retribui a você Ser empresária E tem muito a crescer Muito mais À medida que o senador Canedo Vai crescendo Eu torço Eu sou o Samuel Moreira Junho em todos Pelo seu sucesso Cada vez maior Obrigada Não fazemos mais Que a nossa obrigação Nós somos Pequenos empresários Dessa cidade Sei que não temos Muito poder aquisitivo Mas tentamos fazer O máximo que podemos Para retribuir O carinho Dessas pessoas Pela gente Sem essa população A gente não seria Nada É deles que a gente vive É eles que nos faz O que a gente quer Então é o momento De pensar em todo mundo Observar as dificuldades De cada um E tentar ajudar O máximo Até onde está O nosso alcance Vamos ajudar Valeu Adriana Muito obrigado Que Deus abençoe você Sua vida Sempre Toda sua família Família com melão E acredito Que tem muitas coisas boas Aqui na nossa cidade Senador Canedo A cidade que vai se desenvolver Bastante Com certeza Só tem a melhorar Essa cidade E eu estou morrendo Saudade de todo mundo Um beijo Enorme para todo mundo Logo vai estar de volta Logo a gente vai estar Dando um abraço forte Em cada um E segura gente Beijo Beijão Aô Goiás Fala aí Chama a galera aí Para comer Olha o tanto Tem muitos clientes aqui Muitos clientes Aqui aguardando Porque é de qualidade Macarrão italiano Aqui em Senador Canedo Com fé em Deus Acabou essa pandemia Pode vir o Canedão em peso Todinho Faz tela entrega Ainda não Ainda não? Meu Deus do céu Sabe o que é que vocês têm que fazer? Compra a mobilete A mobilete Para vocês fazerem as entregas É isso aí Você só quer andar só de carro Só quer andar de carro Esses homens Você quer andar de carro Não Quero Eu estou de moto também agora Estou de moto também agora E ele falando ali O povo tudo ali Já estão tudo doido para comer Meu Deus do céu Não é uma passada aqui nesse homem fera Macarrão italiano Esse menino aí Esse menino que era atentado A toa E virou trabalhador agora Não é uma passada aqui no canelo Não é? Todo mundo virou pastor Diácono Presbítero Foi todo mundo Pro caminho bom E esse menino aí Está no caminho certo Fazendo comida Macarrão italiano Um tchau Um obrigado Valeu meu brother Que Deus abençoe sua vida sempre De todos os clientes Que estão aqui Nós não vamos filmar vocês Porque vocês são vergonhosos Olha a melancia Olha a melancia Onde é que é essa melancia? Essa melancia vem de onde? O bolador não deu O bolador não deu O bolador não deu O bolador não apareceu Está devendo Vem cá É de Uruana É de Uruana É de Uruana É de Uruana Está quanto a melancia Está 10 reais A promoção 10 reais E o abacaxi? O abacaxi está sim Para promoção Olha só que maravilha Fala alguma palavra De motivação Uma palavra bacana Para a galera de Sanador Canedo Para todos os seus clientes Sobre esse momento Tão difícil Que a galera enfrenta aí Ele não dá para a gente falar não Ele está com vergonha Ele está com vergonha Ele é vergonhoso assim É negão? É Principalmente com até uma mulher Valeu meu querido Tamo junto É isso aí Falando um pouco com a galera Aqui de Sanador Canedo E vamos embora A feira aqui já está quase acabando Né Zona? Claro Mas também tem muita coisa boa Você que não veio perdeu Mas na próxima quinta-feira Bem demais Pode ter certeza Olha o doce aí Leva o doce para nós aí Galera de Sanador Canedo Por isso que quando eu vejo assim Eu levanto E aí meus jovens E aí rapaz Como é que você está? Tá demais vai Já divulga o seu produto aí Para a galera de Sanador Canedo Pega três produtos da sua escolha Dá quinze reais Ainda vai ganhar um pedaço de melancia Repete de novo Três produtos da sua escolha Ainda vai ganhar um pedaço de melancia de brinde Que maravilha Não é doce É plantado em uma super regrada com mel Repete de novo Gostei Pega pelas abelhas da Europa Chega da diabetes formiga Menino velho do céu Esse menino aqui é falante É um poeta Esse menino é um menino É um poeta Ah, Vicredo Onde é que te encontra aqui, meu maninho? Patrão Você pode ir ali na Morada do Morro Morada do Morro Eu já te vi lá mesmo Já te vi lá? Já te vi lá muitas vezes Ali na Avenida do lado do Poço Verde E lá na Matriz É isso aí Vou passar o Facebook para a galera Quem quiser Tem Instagram, Facebook Não, tem Instagram não Nós é pobre Eu também estou começando Mexendo nesse negócio agora Eu estou começando Mexendo nesse negócio agora Nesse negócio de Instagram Mas diz que tem que mexer Nesse trem, né? É Não tem Instagram não Pobre que tem Instagram não E Facebook? Tem Facebook? Porque se eu lhe envolver Com Instagram Ele se estraga É Não é nem Instagram É Instagram Estragando Estragando menino É Instagram É verdade Não pode estar Mas diz que tem que ter Esse negócio de Instagram Duas coisas que estragam menino Instagram, Facebook E X-Vídeo O que é o X-Vídeo Ou é o X-Vídeo Como é que é, Jona? Você que entende mais Esse negócio aí Há muitos anos atrás Agora eu não sei Uai, já parou? O que é isso? Valeu, gente Tamo junto Um abraço Valeu, gente Valeu A todos vocês Pra você ver Um pouquinho do movimento Um abraço Pra você que É inscrito No canal aí Deixa o like Se inscreva E você das páginas Curta aí por favor Pra ajudar E motivar a gente Trazer mais produtos Aí pra vocês, tá? Valeu, gente Você é o Anocanedo Galera top Tamo junto O que é? O que é? É o Anocanedo O que é? É o Anocanedo